Olá gente, tudo bem com vocês? Como vocês podem ver, estou aqui de novo visual, cabelinho curtinho Por que eu cortei o cabelo em primeiro lugar? Como vocês puderam ver no título, eu estou começando a transição capilar, meu cabelo já está bem grande Não dá para aparecer porque eu estou fazendo bastante massagem, estou fazendo bastante alisamento caseiro com maisena Isso tudo eu vou contar para vocês em outro vídeo, estou testando vários cremes E a questão é que essa transição capilar não vai ser para me colocar o meu cabelo cacheado Vou continuar alisando ele, mas só com secador e chapinha, mas vou tentar fazer isso bem menos E vou usar meu cabelo também cacheado O meu cabelo não é tão cacheado, já o cabelo da minha mãe é super cacheado Vou deixar uma foto aqui do lado para vocês verem O meu cabelo, os cachos dele já é mais abertos Então ele não... eu não sei qual é as definições de 3C, 3B, não sei como é que é Mas como o meu cabelo for crescendo, vocês vão ver em vários vídeos que eu vou postar aqui no canal também Vou deixar um vídeo aqui do lado também mostrando para vocês como foi que eu cortei Foi super simples para eu poder cortar o meu cabelo Aí vocês podem ver e pensar assim, nossa, mas antes o seu cabelo estava tão grande e você cortou Como vocês podem ver, isso aqui foi a única coisa que foi cortada do meu cabelo De um lado e do outro, isso daqui depois foi uma pontinha que eu tirei de trás para frente Mas foi só isso aqui para vocês verem como é que as pontas estavam feias Como é que estava rala, bem ressecado Olha só Tá vendo? Foi só isso aqui que foi cortado do meu cabelo Às vezes vocês podem ver meu cabelo todo anduladinho E achar que era muito, mas não era Só isso aqui que foi cortado Para vocês verem como que o meu cabelo estava ralo E agora o meu cabelo está bem mais cheio Eu estou achando que ele está bem melhor agora Assim, com um balanço bem diferente Então eu sei que ficou bem diferente Eu sei que para vocês vai ser difícil se acostumar Quem me acompanha aqui no canal Dois anos acostumados me ver com cabelinho assim grande Todo, como é que se fala, todo meio ondulado Com baby liso E agora está diferente Mas nesse novo ano Eu não sei se esse vídeo vai ser o primeiro vídeo do canal De 2018 Mas eu quero dizer para vocês que esse ano De 2018 Eu vou trazer muitas coisas diferentes aqui no canal É claro que vai continuar também dicas de emagrecimento Então eu vou começar um outro processo de emagrecimento Eu tenho certeza que vocês vão gostar Eu tenho certeza que vocês vão gostar de acompanhar Vai ser muito legal Para esse ano vai ser muitas novidades Eu sempre coloco três vídeos por semana Agora eu vou colocar quatro Que vai sempre ter um de beleza Relacionado a cabelo agora também Para quem se interessar Então gente, eu espero muito que vocês tenham gostado E do meu novo visual Eu espero muito que vocês gostem Dos vídeos aí que vão entrar no canal Sobre transição Então Se vocês ficaram com alguma dúvida Vocês podem deixar aqui embaixo nos comentários Que eu te respondo Eu sei que muita gente já vai perguntar Se eu consigo fazer baby liso com ele curto Eu não consigo fazer Ele ficou bem curtinho Assim, não ficou bem curtinho Meu cabelo, se você tem ideia Ele estava mais ou menos aqui Agora está aqui Mas o cabelo cresce rápido também, né? Estou usando uma linha maravilhosa Para o cabelo crescer Então eu vou trazer tudinho aqui para vocês Então gente, espero que vocês tenham gostado aí Do meu novo visual Me sigam também nas minhas redes sociais, tá? Vou deixar aqui na telinha Linkado para vocês aqui embaixo No bloco de informações E já se inscreva Dê um joinha aí Se você ainda não é inscrito Então é isso gente Fiquem com Deus Um feliz ano novo para vocês Tudo de bom Muita paz Muita amor Que esse ano Possa ser recheadinho de bênçãos para nós E é isso gente Fiquem com Deus Obrigada por me assistir E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau